Música Atleta de saltos ornamentais, com experiência em 3 edições dos Jogos Olímpicos, Hugo Paris explica quais são os tipos de saltos da modalidade. Música Nos saltos ornamentais nós temos 4 provas, 2 em 3 metros e 2 em 10 metros. Masculino e feminino, provas individuais e sincronizadas. O trampolim é aquela prancha que dá impulso. O aparelho ajuda o atleta na impulsão. Música A plataforma é toda de concreto, o impulso só depende do atleta. O aparelho não ajuda em nada. O primeiro grupo, que é o de frente, que é o sem, o atleta se posiciona de frente para a água. Não pode fazer nenhum outro tipo de movimento, a não ser girar somente para a frente. Música O segundo grupo é o grupo 200, que é o grupo para trás. O atleta se posiciona de costas para a água e ele tem que rodar somente para trás. Não pode executar nenhum parafuso, inventar nada. Somente rotações para trás. O grupo 300 é o grupo de pontapé à lua. O atleta se posiciona de frente para a água, porém ele vai rodar para trás. Então esses saltos, na visão do leigo, ele passa normalmente mais perto da plataforma, mas para a gente é um perto com segurança. Música O grupo 400 é o grupo de revirado. O atleta tem que sair de costas para a água, porém rodar para frente. Então não pode fazer nada além de rodar para frente, saindo de costas para a água. O próximo grupo é o grupo de parafuso, que é o grupo 5000. O atleta tem que rodar parafusos em torno do seu eixo. Não importa qual grupo de saltos que ele utilize, para frente, para trás, de pontapé ou revirado. O que interessa é que ele tem que rodar um parafuso, um ou mais parafusos. E o último grupo, que é o grupo 600, que é exclusivo da plataforma, o atleta tem que sair na famosa posição bananeira, que a gente tem a opção de sair nela para frente ou para trás. Música Música Música